As vezes no silêncio da noite, eu fico imaginando nós dois. Eu fico aliçando a volta, junto com o antes, o agora e o tempo. Eu fico aliçando a volta, junto com o antes, o agora e o tempo. Eu fico aliçando a volta, junto com o antes, o agora e o tempo. Eu tenho os meus segredos e planos, secretos, somar o câncer e mais ninguém. Por que você me esquece e some? Eu fico aliçando a volta, junto com o antes. Eu fico aliçando a volta, junto com o antes. Eu fico aliçando a volta, junto com o antes. Eu fico aliçando a volta, junto com o antes.